Olá a todos, eu sou a professora Charlotte, monitora de musicalização infantil do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas e hoje eu quero parabenizar a nossa querida Santa Isabel pelo seu dia. E eu quero agradecer também a nossa diretora, a Patrícia, aos professores e a equipe da escola por ter ajudado a gente esse ano, por ter sido tão maravilhosos com a gente do projeto. Muito obrigada e aqui vai a minha pequena homenagem à nossa querida Santa Isabel. Um beijo a todos e feliz aniversário Santa Isabel! Música 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 Música